Pênalti. Vitor foi na bola? Foi na bola. Ele chega a defender e a bola depois resvala nas costas dele e entra. Falha ou azar? Nesse caso é azar, porque ele chegou a defender, né? Mas nós não podemos atribuir a derrota ao azar. O Atlético não julgou para ganhar do Flamengo mais uma vez. Eu nunca vi gol contra em pênalti. Ele é vitor. Ah, pênalti não. Aí o cruzamento, Eduardo da Silva, a cabeçada foi fulminante, foi defensada. Defensada. Aí foi falha. O Atlético julgou mal ontem, do goleiro ao ponto esquerdo. A partida do Atlético ontem não dá para isentar ninguém. A questão é a seguinte, pulou meio sozinho ali. O Fred Carver, que bacana, rapaz. Olha só, não estava marcando ninguém. Olha lá. Aí o Vitor foi na bola e depois ainda empurrou para dentro, foi isso? Ele tentou tirar no tapa e não conseguiu, né? Não conseguiu, tentou tirar. Gente, o Vitor é isso aí. O Vitor é isso aí. O Vitor é o melhor goleiro do Brasil. Quando ele era convocado para a seleção brasileira... O Vitor é o São Vitor do Ordo, é o melhor goleiro em atividade do Brasil. Quando ele era convocado para a seleção brasileira, que jogava lá no Sul, todo mundo reclamava, tinha que ser o Fábio. Ele veio aqui, fez uma taça Libertadores da América excepcional. Agora voltou ao normal, normalzinho. É isso aí, normal. O Vitor é um goleiro muito acima da média, sem dúvida nenhuma, sem puxar a sardinha para o meu lado, é o melhor goleiro em atividade do Brasil. O problema, Serginho, é que o Fábio é um grande goleiro também e vocês têm um recalque muito grande, estão sempre comparando. O Fábio é um grande goleiro. Agora o Vitor é mais goleiro, é um baita profissional e falhou, como todo goleiro falha. Seu Jair, dá o veredito aí de mestre, Jair. O Matheus é melhor que todos os dois. Mas não é seu, mas não tem nada a ver com o Vitor. O Vitor falhou nos dois ou foi azar nos dois? Infelizmente ele falhou. É, no segundo, né? No segundo, no perante não. No perante não, ele chegou até a perder. Ele falhou nessa aí. Mas a gente fala também que ele falhou, porque ele é tão bom que a gente veio tomar esse gol. Melhor que ele elimine é só o Fábio. Daqui a pouco a gente vai saber por que o Atlético tomou essa virada. Na análise, então, de jogadores e da bancada durante os melhores momentos.